O aplicativo MobZap SP, criado pela Prefeitura de São Paulo para concorrer com empresas como a Uber e a 99, conta com 9.845 motoristas já habilitados pelo sistema até às 8 horas da manhã desta segunda-feira, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. O aplicativo começará a funcionar de acordo com a Prefeitura em São Paulo ainda neste mês de março, entre os dias 22 e 24. Mais de 10 mil passageiros já se cadastraram para utilizar o aplicativo, ainda segundo a gestão municipal. Segundo a Secretaria, os requisitos mínimos para ser motorista de aplicativo são a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, a Carteira Nacional de Habilitação, na categoria B ou superior, contendo a informação de que exerce atividade remunerada. Comprovante de residência, os certificados Conduap e CSVAP, cadastros obrigatórios na cidade. O MobZap SP foi lançado nas lojas virtuais de aplicativo, mas a Prefeitura avisou que as viagens só estarão disponíveis quando houver entre 10 mil e 12 mil motoristas aptos e cadastrados. Nas duas maiores empresas do rumo, já são 200 mil motoristas cadastrados, segundo o relatório da CPI dos aplicativos na Câmara Municipal. As duas empresas não costumam divulgar os números. A promessa de gestão Ricardo Nunes é de que o MobZap SP ofereça uma remuneração maior aos motoristas autônomos em relação às maiores empresas do ramo. Obrigado. Obrigado.